Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início agora a mais um Cine Civil. Dessa vez a gente está fazendo em modo virtual, devido à pandemia. E temos aqui como nosso convidado o professor André Oliveira. Tudo bem com você, professor? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo dessa modalidade. A gente já conversou algumas outras vezes, né? Mas eu fico feliz pelo convite e espero contribuir um pouco com esse tema que é tão importante, né? Uma obra de um tão grande vulto, né? E de tamanho e importância do transporte marítimo, né? Mas isso aí a gente conversa um pouquinho mais pra frente. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Imagina, é sempre um prazer ter você nas nossas atividades aqui do PET. Bom, o documentário de hoje, como vocês viram, é sobre a expansão do canal do Panamá. Então, a gente vai dar início a ele agora. Eu logo após o documentário, a gente vai entrar aqui. O professor André vai falar um pouco sobre o que ele achou sobre o documentário, fazer algumas colocações, né? Sobre o documentário. E qualquer pergunta que vocês tiverem, pessoal, só mandar aqui nos comentários, tá? Que a gente vai estar respondendo todas essas perguntas. E lembrando também que, pra ter presença, precisa preencher os dois formulários. A gente vai soltar um formulário agora. É 7h10 e vamos fechar a 7h40. E o último formulário é o final da atividade, tá? Então, fiquem atentos aí nos comentários que a gente vai soltar aí os formulários. É isso. Vamos dar início, então, agora ao filme. Bom, documentário pra todos vocês. Uma das passagens artificiais mais procuradas no mundo. Olha só isso, é ele ali. O que estão vendo é tráfego. Todo mundo quer entrar, mas não há tantas vagas. E agora, os engenheiros estão construindo uma nova passagem, duas vezes maior que as vias existentes. Porque o canal atual, além de estar congestionado, é muito pequeno. Como vocês podem ver, os navios quase não passam. Só tem uma brecha de centímetros de cada lado daquele navio. Eu sou o arquiteto e viajo o mundo investigando os projetos de construções mais importantes. E o canal do Panamá é, sem dúvida, um dos feitos da engenharia mais relevantes da história humana. Agora, 113 milhões de litros de água vão inundar este espaço fechado aqui, levando aquele navio de carga do Pacífico para o Atlântico. Os trabalhadores levaram quase 35 anos para construir este atalho estreito entre dois oceanos. E agora, 100 anos depois, estão fazendo isso de novo cinco vezes mais rápido. Ela pode retirar umas 35 toneladas de terra por vez, é isso? Isso. É uma obra tão grande que se tornou o maior projeto de remoção de terra do planeta. Eles estão, literalmente, movendo montanhas. Prossigam com a detonação. Vamos lá. Espera aí. Mega Construções Há pouco mais de 100 anos, um grupo de engenheiros e construtores pioneiros realizou a maior operação de remoção de terra da história moderna, que foi o canal do Panamá. Hoje é um dos maiores feitos de engenharia do mundo. Uma passagem de 82 quilômetros com três sistemas de eclusas e um lago enorme. O canal do Panamá permite que navios viajem do Pacífico para o Atlântico em apenas 10 horas. A alternativa seria uma viagem em volta da América do Sul, que leva duas semanas. E agora o Panamá está gastando mais de 5 bilhões de dólares para dobrar a capacidade do canal do Panamá, adicionando uma nova passagem perto das que já existem, com o dobro da largura e sistemas de eclusas maiores. Estão realizando o segundo maior projeto de remoção de terra da história, perdendo só para o do canal original. Só para dar uma ideia da escala, eles estão removendo mais terra do que se você somasse a quantidade de terra removida da grande escavação em Boston, mais a quantidade de terra removida do metrô de Nova York, mais toda a terra removida das três grandes represas da China. E mesmo juntando tudo isso, não chegaria nem perto da quantidade de terra que esses caras estão removendo para expandir o canal do Panamá. E estão fazendo isso tudo porque estão ficando sem espaço. Hoje, as eclusas dentro do canal do Panamá têm 33 metros e meio de largura. E só para vocês entenderem, este navio aqui atrás de mim tem 42 metros e meio de largura. Ou seja, este navio não cabe lá. O canal do Panamá tem 33 metros e meio de largura e 305 metros de comprimento. Os navios que cabem nas eclusas são chamados de Panamax. Mas um número crescente de navios que estão sendo construídos não cabe. E são chamados de pós-Panamáx. 50% dos navios de carga fabricados hoje em dia não caberão. Então, se o canal do Panamá continuar da mesma largura, esta enorme passagem de navios corre o risco de ficar obsoleta. Mas ele precisa continuar relevante. Porque 30% da economia do Panamá depende do canal. Então, por várias razões, vocês precisam construir um canal mais largo. É, temos que ter um canal mais largo, senão nos tornaremos uma rota secundária. E mesmo os navios panamax quase não estão passando. Na verdade, já está tão apertado que os capitães fazem uma coisa aqui que não fariam em nenhum lugar do mundo. Entregam o leme. Quando um navio com mais de 20 metros de comprimento entra no canal do Panamá, precisa transferir o comando do navio. Um piloto e dois capitões de barco rebocador assumem para ajudar a conduzir esses navios através de três eclusas. O canal do Panamá usa um sistema de eclusas. Ao longo dos 33 metros e meio do canal, os navios passam por uma eclusa de três níveis, que os eleva a 26 metros acima do nível do mar, para que possam viajar em segurança através do lago Gatum. Depois de atravessar o lago, outra eclusa baixa os navios 26 metros até o nível do mar. A eclusa de três níveis é o trecho mais estreito do canal. E é por isso que os rebocadores assumem o controle. Entendido, obrigado. Então, Carlos, este é um navio porta-container carregando carros. É. E é um Panamáx em termos de largura. É isso. Então, o canal tem 33 metros e meio, mas o navio tem 32 metros, ou seja, só tem um metro de folga. 50 centímetros de folga de cada lado de um navio porta-container de 80 mil toneladas. Isso mesmo, é um grande desafio. É preciso muito controle para evitar que ele bata nas laterais. Ok, vamos rebocar. Esses pilotos não podem bater na lateral, mas precisam bater no navio. Capitão, vai empurrar o navio agora? Isso. Tudo bem, vamos lá. Começamos, fizemos contato. Atenção nas bordas. Capitão, estou ouvindo os motores. O que estamos fazendo agora? É isso aí, estamos empurrando com força total contra o navio. Os dois rebocadores precisam empurrar juntos com força total para manter o navio alinhado. Devagar nas portas. Mas os pilotos têm que monitorar com cuidado a velocidade para manter este navio de 80 mil toneladas a meio metro de cada lateral. Ah, olha só isso, olha só. Capitão, o que acontece se um navio desse tamanho bater na parede do canal? O concreto é muito duro. Mesmo se o navio tocar de leve, ele pode abrir um buraco no casco do navio, como manteiga. Vai rasgar o casco de aço? Sim, senhor. Caramba. Mas o acesso estreito não é o único problema. Há a questão da capacidade. Hoje, existem muitos navios que querem passar. Olhem ali, tem um navio cruzeiro, um navio porta container, dois navios cargueiros, um pequeno yacht e um navio tanque. É como uma fila para entrar num clube da moda em Nova York. Todo mundo quer entrar, mas não tem espaço suficiente. Todos os dias são 27 reservas. Se não chegar bem cedo, tem que esperar. A nova passagem vai mudar tudo isso. Porque além de maior, ela vai ser mais eficiente. Usando um sistema de eclusa ao invés de dois. Permitindo que navios grandes atravessem tão depressa quanto os pequenos. Foram necessários quase 35 anos para terminar o primeiro canal. Mas agora, os trabalhadores vão tentar terminar o novo em apenas sete. Para acelerar o projeto, os engenheiros escolheram um caminho mais direto para a nova hidrovia. Que por acaso, fica bem perto do canal atual. Mas passa por um obstáculo enorme chamado Paradise Hill. Estou indo para um lugar chamado Paradise Hill. Era antigamente uma colina verde linda de 137 metros de altura na paisagem panameia. Mas infelizmente ficava localizada bem no caminho do novo canal de acesso. Então, quando o assunto é canal do Panamá, se alguma coisa está no caminho, remova. Neste caso, significa explodir. E explodir uma montanha não é fácil, quando se trabalha a poucos metros do canal do Panamá. E de cargas que valem milhões de dólares. Para vocês entenderem onde eu estou, lá atrás de mim está o canal atual. Agora, a oeste dali, no topo da colina, esta área toda é o que vai se tornar o novo canal. Explica um pouco sobre os obstáculos que existem e que limitam a sua zona de trabalho. Não são só as embarcações em trânsito no canal. Temos também que tomar cuidado com as linhas de distribuição de energia elétrica. Aquelas ali? Essas linhas alimentam metade do país. Elas fornecem eletricidade para metade do Panamá? Praticamente. E ficam a 20 metros da zona de explosões? É. Dá para imaginar quando você olhou para o projeto, quando viu essa colina enorme aqui. De um lado o canal, do outro as linhas de força e alguém disse eu quero que você remova o Paradise Hill, não danifique o canal e não danifique as linhas de força. O que você respondeu para ele? Vamos lá. Vamos lá. Alfonso, para a explosão de hoje nós vamos detonar do topo até a margem da água praticamente. Quase. É, correto. Praticamente. E quantos furos com explosivos nós temos para essa explosão? 210 furos. Esse é o explosivo? Isso mesmo, é um material explosivo. Essas bolinhas são nitrato de amônia e óleo combustível. E o que estamos usando é o diesel. Até para sentir o cheiro do diesel. É isso mesmo. Vamos explodir uma encosta da colina com o canal do Panamá. E esses navios a menos de 300 metros da gente. Correto. Que loucura. É loucura, total. Esses caras são loucos. Isso pode explodir quando a gente fizer isso, né? Sem dúvida. Pode. Você sabe o que ajuda, Alfonso? É que você tem uma voz super tranquila. Porque se você tivesse uma voz meio estressada, isso não seria nada relaxante. Cada furo tem 14 metros de profundidade e é coberto com um tampão para conter a explosão. Explosões ao lado do canal devem ser cuidadosamente controladas. O terceiro saco agora? Isso. Então eles usam um tampão maior do que os furos no lado oposto. É deste lado que você tem que conter bem a explosão. Isso mesmo. Desse lado, nós temos que ser cirúrgicos. Adorei. Vocês precisam ser ninjas da explosão deste lado, mas podem pirar do outro lado. Podemos. Agora que os 210 furos foram carregados com explosivos, estamos prontos para detonar. Tráfego, pode ir e prepare o detonador. Entendido? Estou vendo uma embarcação indo para o norte. Tem mais um barco vindo e eles vão ter que esperar até ter uma brecha bastante segura. E esperar não é muito bom para os explosivos. Está escurecendo e a equipe não tem permissão para explosões noturnas. Os explosivos vão daqui até lá. Também não podem deixar os explosivos na terra durante a noite. Não podem por causa dos navios e precisam desesperadamente de uma brecha. E finalmente acontece 30 minutos depois. Pode falar. Pode prosseguir, cápio. Ok, obrigado, tráfego. Bom, essas sirenes dos dois lados do canal e dos dois lados da área de explosão avisam que estão prontos. Podemos continuar, tudo certo. Ok, vamos iniciar o processo. Só aguardando o Omar autorizar. Omar, estamos prontos? Tudo pronto. Vamos detonar. Tudo bem, vamos em 5, 4, 3, 2, 1. Falha. 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 Qual foi o problema? Temos uma falha na zona de explosão. Nós tivemos uma falha aqui. É um momento muito perigoso, porque temos que localizar a falha muito, muito, muito rápido. Que horas são agora? Agora são 6 horas. Não podem fazer explosões à noite. Nem podem deixar os explosivos aqui durante a noite. De maneira nenhuma. Então temos que detonar na próxima meia hora. Temos que fazer isso agora. As equipes estão trabalhando para construir uma passagem maior no canal do Panamá para suportar a crescente indústria de transporte marítimo. Porque desde que surgiram os navios porta-container em 1955, a quantidade de mercadorias que cruza os mares aumentou quatro vezes. Todos esses caras acabaram de entrar no canal do lago Gatum e, de certa maneira, este é o único lugar de onde se pode ver bem quanta carga passa pelo canal todos os dias. E o fluxo de navios precisa ser mantido, porque é o próprio canal que está pagando pela ampliação de 5 bilhões e 250 milhões de dólares, com o pedágio cobrado dos 14 mil navios que ali passam todos os anos. Rodolfo, o New Century 2, este enorme navio cargueiro atrás de mim, o que é que tem nele? Automóveis. Automóveis. Sim. E quanto este navio paga para atravessar do Atlântico para o Pacífico? Cerca de 200 mil dólares. Um pedágio de 200 mil para este navio? É muita grana, porque eu acho... Não, 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 não. Estamos falando de um canal artificial. Ele precisa de manutenção, precisa ser melhorado continuamente. E para fazer isso, precisamos gastar muito dinheiro. Quando vocês projetaram um novo canal, ele ficou bem perto do velho canal. Ficou. Mas esse trabalho não vai interromper a operação desses canais? Não. A passagem não vai ser fechada? Não. Não vai atrasar os navios? Não. Isso coloca mais pressão na equipe, que passou o último ano removendo os 91 metros do Paradise Hill. Eles localizaram a causa da falha e precisam explodir para continuar a construção da hidrovia. Mas ainda há questão do tráfego. Temos um navio passando pela zona de segurança, ou seja, enquanto aquele navio estiver lá, não podemos explodir. Não podemos. Nós temos que parar a operação até que este navio chegue à iglusa Pedro Miguel. Quer dizer, então, que nós temos uma brecha bem pequena. É uma situação delicada. A situação é tensa, porque o Damien não pode liberar a explosão depois do pôr do sol, que ocorrerá em alguns minutos. Enquanto o Golden Eye se arrasta a apenas 22 quilômetros por hora, o tempo passa. Mais, mais? Mais, mais. Mais. Aquele barco não consegue ir mais rápido. Bem a tempo, a equipe é informada que o Golden Eye saiu da área de trabalho. Vamos fazer uma explosão na frente do Paradise. Então, mantenham distância. Parece que o Golden Eye está dentro da eclusa. Ok, vamos fazer a comunicação geral. Entendido. Fechem a entrada leste. Estão liberados para a explosão. Estão prontos. Cargas ativas. A explosão será em 30 segundos. Prossiga com a detonação. Pronto? Três, dois, um, lá vai. Meu Deus! Que coisa incrível. O sol se pôs, o navio está seguro, a passagem está aberta e o Paradise Hill, que era uma das colinas mais altas da área, Já não é mais. Foi um belo trabalho, gente. Já tem um navio a caminho. É fantástico. E bem ali, a próxima embarcação. Porque nem mesmo 14 toneladas de explosivos podem parar o tráfego neste canal. Bom, na verdade, quase nada pode. Na história de quase 100 anos deste canal, podemos dizer que ele foi fechado apenas duas vezes. A primeira foi em 1915, durante um deslizamento de terra enorme. A segunda vez foi em 1989, quando o governo americano invadiu o Panamá para depor o ditador Manuel Noriega. E durante a invasão militar, este lugar só ficou fechado por seis horas. Para manter este histórico quase perfeito, intacto, 150 milhões de dólares são investidos a cada ano, para manter esta maravilha da engenharia. Entre os componentes que mais sofrem desgaste estão as locomotivas, que puxam e guiam os navios colossais através das eclusas 24 horas por dia. Duas dessas máquinas devem ser reparadas a cada mês, mas levá-las à oficina é bem complicado. No canal do Panamá, a palavra fechar não existe mesmo, não se pode fazer isso. Então, em vez de fechar as vias destas eclusas, eles fazem a manutenção nas brechas do tráfego. Lá do sul, a que horas o navio chegar aqui? 13h30, por volta de 13h30. Quanto tempo a gente tem? Uma hora e pouco? Uma hora e vinte minutos? Uma hora e vinte minutos. Então a gente tem uma hora e vinte minutos antes que o próximo navio porta container cheque. O objetivo é levar esta locomotiva e outra igual a ela, daqui, direto para a balsa e tirá-la do canal. A balsa é, na verdade, um guindaste de 80 toneladas chamado Golias, que funciona como um guincho flutuante. Quando estiverem prontas na balsa, o Golias vai levar estas locomotivas de 55 toneladas para a oficina. Ô, Jorge, eu posso puxar o cabo de retenção? Posso puxar a balsa? Pode. Posso? Pode sim. Oba! Tudo bem, as máquinas estão se tocando. Gire a manivela. Bom, quando for manusear o cabo de retenção, não o enrole na mão assim. Se o objeto pesado se deslocar, ele vai te levar junto. É melhor sempre segurar com a mão livre e um homem vai ficar atrás segurando o resto. Não é isso? É, isso mesmo. Maravilha. Pode puxar, pode puxar. Ok. Devagar, devagar, devagar. O trabalho de quem manuseia o cabo de retenção é puxar a locomotiva e girá-la 180 graus para colocá-la em posição. Um pouco mais rápido. Isso. E o trabalho do Jorge é fazer todos irem rápido antes que um navio chegue. Tá, aqui está tudo bem, está bom. É, devagar, abaixa um pouco. Um pouco para a direita agora. Pronto, pronto. Agora vamos girá-la, olhem só, vamos girá-la bem devagar. Só com 4,5 kg de pressão da minha mão, estamos girando essa locomotiva agora. Mas depois de baixar a primeira locomotiva, Jorge fica sabendo que há um navio na eclusa que precisa passar. Não, tudo bem, mas deviam ter dito antes de eu ter chamado o guindaste. Então precisam encostar a balsa na parede para abrir espaço. Temos uns 6 metros para mover para o norte. Mas o que é pior é que vão ter que parar de trabalhar e esperar. Bom, Jorge, qual é o tamanho do navio que vai vir? Eu não sei, não sei mesmo. E não importa, mesmo se a gente estiver no meio da manutenção, o cara pagou o pedágio, temos que deixá-lo passar. Isso. Mas que coisa chata, estar no meio do trabalho, um monte de coisa para fazer, um prazo apertado. Bom, é com o dinheiro dele que me pagam para trabalhar. Então pode passar. Eu estou horrorizado. Você está me dizendo que a manutenção do canal do Panamá teve que parar para deixar aquela coisinha ali passar? Parece um Honda Civic flutuante. Oi, gente. É isso aí, acenem. Acabaram de parar a manutenção do canal do Panamá, a sétima maravilha do mundo. Eu estou impressionado. 24 horas por dia nunca fecha. Em 96 anos, só fechou duas vezes na história. E dá para ver por quê. E agora uma breve história do canal do Panamá. Sua construção começou em 1881 sob o governo francês. Eles trabalharam por 20 longos anos, até que acabaram declarando falência, depois de perderem 20 mil homens por causa da febre amarela. Então o governo americano comprou o canal por 40 milhões de dólares dos franceses e começou a trabalhar. Depois de 10 anos de trabalho, em 1914, os americanos abriram o canal do Panamá pela primeira vez. E agora, depois de quase 100 anos desde sua abertura, os panaméns estão dando ao canal outro renascimento com a construção de uma nova passagem maior. A nova passagem terá 218 metros de largura, o dobro das passagens do canal atual. Cavar na selva é uma tarefa difícil. Os trabalhadores não enfrentam mais a ameaça mortal da febre amarela. Mas ainda enfrentam oito meses de estação chuvosa, que despeja 254 centímetros de chuva no canteiro de obras. Muito bem, Jorge. Estamos indo para um lugar onde em breve nenhum homem poderá ficar. O fundo da nova via de acesso do canal do Panamá. Em breve isso tudo vai estar coberto de água. Mas me ajuda a entender um pouquinho sobre o clima do Panamá. Estamos no fim de janeiro. Está seco, perfeito para escavação. Isso mesmo. Quanto tempo vão ter antes do problema começar? O problema começa em maio. Em maio teremos a estação chuvosa chegando. A estação chuvosa vai de maio até dezembro. Quer dizer que essa terra toda que eu estou vendo aqui vira barro na estação chuvosa? Vira barro e vira barro até os joelhos. Não é nada bom, hein? Não é nada bom. Quer dizer então que o objetivo é conseguir o máximo de escavação possível nos próximos três meses antes que a chuva chegue? Antes que a chuva chegue, isso. Para aproveitar a estação seca, dois navios trabalham 24 horas por dia para transportar um milhão e meio de metros cúbicos de terra. É terra pra caramba. É muita terra. É muita escavação. Então aquilo é responsável pela escavação? É. É difícil de operar? É, tem até você. Aí você me fala. Eu adorei ouvir isso, sabia? Que legal. Olha só, serviço de primeira aqui. É isso. Atendimento VIP, leva você até a porta. Essa escavadeira, chamada D-Rex, ajuda a equipe a escapar da estação chuvosa, retirando até 35 toneladas de terra de cada vez. Essa coisa é violenta, hein? Está retirando 35 toneladas. O corpo todo da máquina está tremendo. Quantas caçambas vocês retiram por hora? Qual é a meta? A cada 17 segundos, retiramos uma caçamba. A cada 17 segundos? Isso mesmo. E agora é a sua vez. Vamos ver se você consegue. Uma caçamba a cada 17 segundos. Aproximadamente um caminhão basculante cheio, quatro caçambas a cada minuto. Isso mesmo. Vamos começar. Eu tenho que prestar atenção, senão eu posso matar alguém. Use a mão direita. Mão direita, tá. Vamos? Vamos. Tá bom, tá bom. E com a esquerda, você empurra. Tá bom. Da mesma maneira, você empurra e fecha el cucharón. El cucharón é a caçamba? É a caçamba. Tá bom. Empurra e puxa. Quando vocês eram pequenos, vocês costumavam brincar muito com terra na infância, não é? Bom, eu tinha um caminhãozinho. E você? Eu também tinha. Eu já sabia disso. Muito bem. É curioso porque o veículo é muito grande. As pessoas que o operam são do mesmo tamanho, mas tem um cinto de segurança enorme. Vamos puxar. Assim. Você consegue fazer quatro dessas em um minuto. Impressionante. É, preciso prática. Muita prática, né? Eu sei. O outro. Ah, agora sim. Isso mesmo. Dessa vez eu vou fundo. Entra aí. Olha só isso, hein? Tô construindo um canal também. Escavar o canal original foi muito mais difícil. Eram necessárias quatro escavadeiras a vapor para fazer o trabalho de uma T-Rex. E tiveram que instalar trilhos de trem para transportar a terra em vagões de carga. Mas hoje eles usam uma frota de caminhões basculantes. Alguns capazes de carregar até 150 toneladas. É isso aí. Agora temos 150 toneladas de terra e temos que nos livrar disso. O próximo passo é levar aquela terra daqui até o local de despejo. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos lá. 68 mil toneladas de material são depositadas todos os dias nos cinco locais de despejo do projeto. Eu sei que a princípio essa operação toda se parece com um local de despejo gigante. Mas na verdade é um depósito de material. Toda essa terra que eles escavaram para fazer o canal, na verdade é usada de novo. Então mais tarde no projeto, quando construírem as reclusas, quando construírem a represa, o material usado para esse projeto vai estar bem aqui. E a terra não é a única coisa que é reciclada aqui. Uma rocha vulcânica chamada basalto está sendo triturada e usada para lidar com um obstáculo colossal. O rio Côcoli, que corta o canteiro de obras da nova passagem. Bom, Jorge, pelo que eu vejo, o rio Côcoli vem e corta o caminho do novo canal de acesso. É. E o que vocês fazem quando tem um rio que passa por onde estão cavando? Bom, fazemos um desvio para ele. Só isso? Só isso. Quer dizer que isso aqui é o novo curso do rio? Isso. E quando você desvia um rio, para onde é que ele vai? Quer dizer, onde ele termina? Nós então vamos levá-lo de volta direto para o Oceano Pacífico. É incrível. Quando a água está no caminho, em vez de mudar o local de construção, vocês mudam o curso do rio. É isso aí. Então quando tem um problema... Não desviamos dos problemas. Vocês desviam dos problemas? É. E esta não é a primeira vez que os construtores do canal alteraram a paisagem. Os engenheiros mudaram o curso de dez rios no canal original. O maior deles era o Chagres, que foi desviado e represado para criar o lago Gatum. Eu sei o que estão pensando. Quero alterar o curso do meu rio. Como é que eu faço isso? Tem três passos simples neste processo. Primeiro, você tem que fazer uma grande vala na terra, como fizeram ali atrás de mim. Segundo, precisa-se certificar de que a água não vai penetrar na terra. Para evitar isso, é necessária uma barreira. Neste caso, eles usam uma manta de drenagem. E finalmente, quando aquela água toda estiver passando pelo novo rio, para garantir que a barragem se mantenha firme no lugar, eles usam isso. Um tapete de pedra. Armações de aço cheias de basalto, para garantir que as margens deste rio fiquem firmes quando as águas passarem por ele até o Pacífico. Meu Deus, é o tipo de trabalho que dão para prisioneiros na beira das estradas. Legal! Vou construir um rio. Só quero ver você trabalhar. Tá, tá bom. Vamos juntar os outros prisioneiros. Pode parecer que eu estou colocando essas pedras num padrão bonito, Mas, na verdade, isto aqui é como fazer um muro sem argamassa. Cada pedra tem que ser encaixada de modo a não se mover. A ideia é que, quando a água passar pelo leito deste novo rio, ela passe tranquilamente pelas pedras, mas sem removê-las. Vocês se disseram com vocês, isso aqui é muito chato. Por milhões de anos, o rio Côcoli estava feliz onde estava. Mas não, vamos desviar o Côcoli. Felizmente, eles não vão precisar cobrir o desvio todo deste rio com pedras. Isso só é necessário onde as margens do rio são suscetíveis à erosão. Áreas como esta, onde o rio faz uma curva fechada. Dos três quilômetros e meio de extensão do desvio do rio Côcoli, Cerca de dois terços serão cobertos com aquele tapete de pedras para proteger a barragem. Mas o terço restante é coberto por um material surpreendente. Estão usando grama. Uma das engenheiras encarregadas de colocar a grama na barragem está aqui. Jalissa. Oi. Eu sou o Denis. Jalissa Alen. Como é que vai? Bem. Muito gosto. Como vai? Eu vou bem. Seja bem-vindo. O que estão fazendo aqui? Nós vamos usar uma mistura que serve para proteger os taludes. Para proteger as margens do rio, Jalissa e sua equipe estão usando uma técnica muito rápida, chamada hidro-semeadura, que produz grama em apenas cinco dias. Começam com uma mistura líquida de água, matéria orgânica, fertilizante e dois tipos de sementes de gramas resistentes brasileiras. Isso é grama? É. Grama forte. Uhum. Vão dois tipos diferentes de sementes brasileiras na mistura. Eles usam dois tipos diferentes de sementes, porque uma cresce para cima e a outra se espalha para os lados, para uma cobertura máxima. A segunda semente brasileira, vamos colocar bem aqui. E agora? Pegue a mangueira. Pegue a mangueira. Tá bom. Vamos lá. Vamos aplicar a hidro-semeadura. Podem mandar bem. Opa. De cima. É como se você estivesse pintando. A cor mostra que áreas você... É. Para cima. Durante a estação chuvosa, o rio Côcoli pode subir um metro e oitenta em questão de horas. Ok. Para cima e para baixo. Esta grama é vital para evitar deslizamento de terra. Está quase bom. Quase bom, né? E para garantir que a grama fique no lugar, há uma etapa final. Pode mandar. Lá vai. Esta é a geomanta de controle de erosão. Isso vai garantir que a grama fique no lugar? Uhum. Tá bom. Estas mantas vão funcionar como um molde para que a grama cresça numa trama apertada, mantendo as margens do rio no lugar para sempre. Mas mudar o curso do rio Côcoli requer muitas dessas mantas. Pronto? Quantos metros quadrados cobrimos nesta tarde? 40 metros quadrados. 40 metros quadrados. E quantos metros quadrados terão que cobrir em todo o desvio do rio? 26 mil metros quadrados. Então, com 40 metros quadrados feitos, estão faltando 25.960 para terminar. Isso. É isso que dá tentar desviar um rio. A verdadeira maravilha da engenharia do Canal do Panamá é o intricado sistema de eclusas, capaz de levantar e baixar navios pesando até 100 mil toneladas. Eu estou dentro de uma eclusa. E agora, 113 milhões de litros de água vão inundar este espaço fechado aqui, elevando o nível da água até lá em cima. As eclusas servem para duas coisas. Levantar e baixar navios e preservar a salinidade da água. Os navios passam da água salgada do oceano para a água doce do canal. E quando a água salgada mais pesada se mistura com a água doce, ela cria correntes que dificultam a navegação. A câmara fechada isola a água salgada da doce, proporcionando uma passagem tranquila. Então, vocês podem ver que a água começou a jorrar. E, na verdade, eu estou num elevador de água. É impressionante como tudo isso aqui é rápido. Estamos aqui há uns três minutos e eu já posso ver que chegou a quase oito metros. São necessários 196 milhões de litros d'água para elevar e baixar navios Panamax. E toda essa água vem direto do lago Gatum. Navios pós-Panamax pesam o dobro e vão precisar de mais de 378 milhões de litros de água. Isso é um problema para os engenheiros, porque não há água suficiente no lago Gatum para sustentar embarcações maiores. Então, tiveram que elaborar um sistema de eclusas melhor. Senhor Wong, estas são as eclusas Miraflores, o sistema original que existe hoje para navios Panamax. Qual foi a melhoria no novo sistema de eclusas em relação à versão antiga? Bom, vou lhe dizer primeiro o tamanho para acomodar navios maiores. Por ter um espaço maior, duas vezes e meia maior significa que você precisa usar duas vezes e meia mais água. Entendi. Mas adicionamos câmaras de depósito de água. As câmaras de depósito de água reduzem o fardo do lago Gatum. Ao contrário do sistema antigo, que draga toda a água do lago, este sistema vai fornecer 60% de três enormes reservatórios, cada um contendo 43 milhões e meio de litros de água. Essa inovação permite que draguem menos água do lago e elevem navios que são 50% maiores. Mas o lago Gatum apresenta outro problema. Atualmente, ele é muito pequeno para os navios maiores e precisa ser ampliado. Agora estamos num barco indo para o centro do canal no lago Gatum, onde há uma equipe trabalhando para aprofundar e alargar o lago para acomodar esses navios maiores pós-Panamax. E o método usado é fazer furos e explodi-los. Com 442 quilômetros quadrados, o lago já é o maior componente do canal. Mas não é grande o bastante. Porque assim como numa banheira, a quantidade de água que um objeto desloca ou eleva é igual ao seu peso. Navios pós-Panamax mais pesados poderiam fazer o lago transbordar. Então ele foi aprofundado e alargado em quase 1,80 m para suportar o deslocamento adicional. Isso requer equipamentos grandes e muitos explosivos. Capitão, essa plataforma é bem parecida com uma plataforma de perfuração de petróleo. Na verdade, é uma plataforma padrão, mais forte para a terra. Esta barca vai continuar a alargar o lago? É, acabamos de começar, mas ela entra a mais 92 metros. Então esta ilha toda vai sumir. Para alargar o lago, eles começam a fazer furos no leito do lago. Aquela broca está entrando na terra agora? Está entrando na terra agora, sim. A máquina responsável por esta tarefa chama-se baru. E só há duas balsas de perfuração desse tipo no mundo. Capitão, este é um exemplo do padrão de perfuração abaixo da gente. Isso, exatamente. Nove furos por linha, em cinco linhas. E qual é a profundidade dos furos? 19 metros. 19 metros de profundidade? Isso, isso. Então, no total, quando acabarmos aqui, nós teremos uma grade de 45 furos espalhados. Cada um com 19 metros de profundidade, é isso? Isso mesmo, todos eles carregados com explosivos. É uma maneira de aprofundar um lago. Na verdade, usar o baru é a única maneira de aprofundar este lago. A maioria das plataformas de perfuração é permanentemente presa à balsa. E por causa do seu calado, elas não podem chegar perto da margem. O baru foi projetado com quatro plataformas, que podem se mover independentemente até cinco metros da balsa. Esta inovação permite a perfuração e explosão de áreas mais rasas do lado. Agora chegamos no fundo dos furos. Já chegamos? É, já chegamos. Tá legal. Agora que chegamos à profundidade necessária, vamos tirar o tubo de perfuração. Olha ele aí. Esta parte é a broca. E o interessante é que esse tempo todo que a broca estava funcionando, ela estava jorrando água pela cabeça, permitindo a broca perfurar e empurrar os fragmentos para cima e para fora do furo. A próxima etapa são os explosivos? A próxima etapa são os explosivos. Eu tenho uma pergunta meio boba. Farrala. Como é que ficam os peixinhos? É, os peixinhos... Posso falar na frente da câmera? É melhor eles se mandarem. É melhor eles fugirem. A decisão de ampliar o canal do Panamá teve aprovação esmagadora no país, porque ele se tornou pequeno demais. E para fazer isso direito, estão prontos a tomar medidas extremas. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Ô, capitão, o que é que tem aí? 2.270 quilos de explosivos. É. A equipe no Baru estava ocupada, fazendo 45 furos para colocar explosivos no fundo do lago. Agora estão prontos para encher o último furo com explosivos. Quer dizer então, capitão, que dentro desta caixa nós temos cinco cartuchos de explosivos? Cinco cartuchos, cada um com 9,5 centímetros de diâmetro e cerca de 46 centímetros de comprimento. E eles vêm assim. Bom, são cinco salames de dinamite. Exatamente. Exatamente. Tá legal. Eu vou levar os salames. Um cordel detonante que funciona como um estopim é introduzido no tubo e será fixado no primeiro explosivo. Eu posso levar mais explosivos. Eu posso levar mais. Não, leva esses aí. Você que leva esses? Já está um pouco perigoso. É perigoso, né? Eu acho... É. São explosivos, né? São explosivos, exatamente. Saquei. Cuidado, né? Cada furo requer uma carga específica com diferentes números de explosivos. Não, solte os explosivos. Você está puxando o meu salame, amigo. Este vai levar 35 explosivos, mais de 113 quilos. Maravilha. Mais salames. Vem pra cá, vem. Vai, ele. E... Pra baixo. Beleza. E agora, o último. E é isso aí. É isso aí. E agora, capitão, neste furo de 19 metros de profundidade, foram colocados 114 quilos de explosivos. É, é isso mesmo. Pra soltar o leito do lago, pra podermos escavar e aprofundar. Exatamente. Hoje vamos explodir o fundo de um lago. Pronto. É só ficar dentro do bote. Vai estar salvo no bote. Ficar no bote? É, não pule na água. É um lugar perigoso pra ficar. O que é que tem na água? Crocodilos. Ah, que legal. Quanta coisa pra tomar cuidado, né? Toma cuidado com os 4.540 quilos de explosivos e com os crocodilos. E os crocodilos. O que vier é primeiro. Estou na floresta tropical com o Álvaro e o Marvin. E nós estamos flutuando sobre 45 furos com explosivos. É, são cerca de 2.800 quilos de explosivos. Que bom. Não era bem assim que eu esperava passar essa tarde. Bom, aqui está o detonador. São os detonadores. Isso. Vamos colocá-los em cada uma dessas boias. Aham. Então, é isso, Álvaro? Essa boia... É, aqui no fundo estão... Na verdade, estão... Estão os explosivos. Vem aqui. Isso, aqui. Cada uma dessas boias de isopor está sobre um furo de 19 metros, cheio de explosivo, aqui embaixo. Aham, é. É como um campo minado. É um campo minado, um campo minado, claro. Tudo bem, é só cortar. É, um corte. Pronto. Quer dizer que isso é pó explosivo. É, é explosivo. Olha só, isso é pó explosivo. É explosivo. E olha, é mais arriscado ter isso na sua mão do que uma bomba, sabia? Está merecendo o seu salário. Está merecendo o meu salário. Olha, se eu sair daqui com 10 dedos nos pés e nas mãos, já estou no lucro. Vamos lá. Ah, ainda tem que colocar o detonador. Temos que colocar o detonador. É, que vai fazer os retardos entre os furos. Você faz desse jeito, ó. Os detonadores são conectados por um cordel que cria um retardo de 42 milissegundos entre cada explosão. Eu entendi. O primeiro furo detona, vem aqui e tem uma carga. É. 42 segundos, 42 milissegundos de retardo e a segunda carga é detonada e depois explode. Tá bom, vamos ao próximo furo. Em vez de explodir tudo de uma vez, este pequeno retardo entre as explosões maximiza a fragmentação das rochas no leito do lago. Assim? Já é um especialista. Próximo. Tem um detonador preso na minha camisa. Feliz, 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 feliz num campo minado. Com a última boia recebendo o detonador, estamos prontos. Acabei. Já é um profissional. Já pode trabalhar aqui no canal do Panamá. Não, muito obrigado. Eu gosto muito dos meus dedos. Tá legal. Tá seguro? Podemos detonar? Não, não. Temos que esperar o navio passar. Que navio? Mas quando um navio paga mais de um quarto de milhão de dólares para passar, tudo tem que parar. Capitão, só para eu entender uma coisa. Temos muitos explosivos para detonar. Por que eles não esperam a gente? Não, eles pagam o nosso salário. Não pagamos o deles. Então quem paga o pedágio no canal do Panamá? Eles pagam o pedágio. Temos que esperar até que passe. Mas assim que der uma brecha, a gente detona. É, quando eles estiverem a 760 metros, vamos explodir. Entendi. Uma hora depois, outro navio vem vindo. Mas a equipe garante que dispõe dos 20 minutos de que precisa antes que ele chegue perto demais. E aí faremos a detonação. Muito bem, dá para ver o navio que está se aproximando. Vamos fazer a explosão rápido. Pronto? Sim. Tá legal. Tá. Este é o dispositivo de detonação. Dispositivo de detonação. É ele que vai provocar a explosão. É, é. Empurre até o fim. Empurre mais, mais, mais. Isso. Aí, tá dentro. Tá dentro. Tá. Tá bom. Agora estamos prontos. É só apertar este botão aqui, segurar um segundo e quando eu soltar, explote. Explote. Agora é só detonação. Estamos prontos. Espera aí, preparados? Todo mundo em segurança? Tudo bem. Vamos lá. Três, dois, um. Vamos lá. Espera aí. Eu acho que as cargas funcionaram. Eu vou levar isso como lembrança. Isso vai para casa comigo. Eu quero esse aqui. Nossa, é bem grande, né? É, bem grande. Mas o importante no canal do Panamá é que antes de você fazer uma explosão, veja se não há nenhum barco num raio de 760 metros. Não havia barcos. Infelizmente, aquele peixe não foi avisado. Álvaro. Oi. Almoço? Assim que a explosão acaba, o tráfego é retomado no canal do Panamá, porque são navios como este que estão pagando pela ampliação. Esta é uma das infraestruturas mais importantes que o seu país tem e também é muito importante para as duas Américas. É, sim. E talvez seja uma das mais importantes para o mundo, porque podemos conectar dois grandes oceanos com navios bem maiores. Então, se tudo correr bem e todos os desafios forem vencidos, o primeiro navio pós-Panamá que vai atravessar o canal do Panamá no seu aniversário de 100 anos. Sim, ou até mais cedo. É isso aí. Ao trazer mais tráfego e navios maiores, o canal vai continuar operante, como um dos atalhos mais procurados do mundo. No final das contas, o canal do Panamá pode se resumir a isso. Navios gigantescos fazendo o impossível, indo de um oceano para o outro em menos de um dia. E se esses caras conseguirem, em cerca de seis anos, veremos a próxima geração de navios, mais largos, compridos e altos, fazendo esta mesma viagem através da nova passagem do canal do Panamá. Versão Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Olá, pessoal. Professor André de Sato aí. Opa! Olá. E aí, pessoal, o que vocês acharam do documentário? Comenta aí para a gente ver o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma pergunta referente a ele, já pode ir comentando. E você, professor, o que achou em relação ao documentário? É, magnífico, né? Uma obra monumental. A gente imaginar que dois oceanos podem ser ligados por um canal, né? Por um trânsito de navios tão intenso, do tamanho que eles têm, né? E imaginar que isso começou há 110, 120 anos atrás, 130 anos atrás. É uma coisa absurda. Porque se hoje, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, desde o início da construção no Panamá até agora, esses 110 anos aí de conhecimento de engenharia, de evolução tecnológica, foram gastos aí em torno, acho que mais de sete anos, foram gastos nove anos para fazer essa ampliação. Se a gente pensar que lá atrás, com a precariedade dos equipamentos, em relação aos equipamentos que a gente tem hoje, eles conseguiram fazer isso em 33 anos, sem conhecer bem aquele grande problema, acho que vocês não estão me ouvindo bem, agora melhorou, né? Dá para a gente ver sim, está bem, está tranquilo. Estava para cima, estava para cima aqui. Se preferirem, não sei se agora fica pior, está bom assim, né? Está, está sim. E sem conhecerem aquelas questões de saúde, né? Relacionadas ao mosquito, a transmissão de neves pelo mosquito. Inclusive, na primeira tentativa, houve uma desistência por parte da França. E o canal, ele foi finalizado pelos Estados Unidos. Aí entra toda uma questão também política, que os Estados Unidos apoiaram a independência do Panamá, que pertencia, se não me engano, à Colômbia, não é isso? E, em contrapartida, os Estados Unidos detiveram o controle do canal por vários anos e, em algum momento, o Panamá disse, opa, peraí, cadê a minha receita? Todo mundo aqui passando dentro do meu território, estou transportando riquezas para o mundo inteiro e eu não estou vendo a receita disso. Então, houve aí um momento grande de transição entre o domínio do controle desse canal. E, atualmente, ele pertence totalmente ao Panamá. E que, inclusive, por aprovação... Até o próprio vídeo mostrou isso. Por aprovação massiva de toda a população do Panamá, essa ampliação foi aprovada. Percebam que o impacto ambiental é muito grande na obra desse outro. em todas as áreas, deslocamento de pessoas, fauna, flora. No vídeo, até é engraçado, quando o entrevistador pergunta... E os peixinhos? Aí o operário diz, posso falar na frente da cena? Interessante isso. Porque todo o impacto positivo relacionado a esta ampliação do caminho do Panamá, a receita gerada para o Panamá, as riquezas que depois seriam investidas na educação, saúde... Ou seja, nas questões de infraestrutura do país, esses impactos positivos superaram esses impactos negativos. E uma obra desse porte, ela só é possível quando existe essa participação da população. Porque, realmente, se você for levar em consideração as alterações provocadas no ambiente, uma obra dessa não vigora, ela não vai para frente. Então, os impactos positivos, eles têm que ser muito grandes. E no caso do canal do Panamá, eu acho que... Não sei se foi nesse vídeo que eu ouvi, ou se foi em algum documento que eu fiz uma pesquisa rápida sobre o canal do Panamá. Eu não sei se foi nesse vídeo ou se foi nesse documento que eu li. Mas que representa cerca de 30% da economia do Panamá. Então, é um investimento que valeu a pena para o povo do Panamá, para a população do Panamá. E aí, alguns aspectos relacionados à construção me chamaram-se muito a atenção. Primeiro, que na primeira tentativa tentaram fazer em um único nível. Ou seja, rasgar a terra de um oceano até o outro, e com taludes de 26, 30, não sei quantos metros de altura. Só que aí, eles encontraram muitos problemas para controle das correntezas marítimas. Então, os taludes começaram a cair. E aí tinha a questão também de todos os afluentes, de todos os rios que desaguavam em cotas inferiores nos oceanos. E que, de repente, esse trajeto desses rios, ele seria cortado abruptamente. Então, essa nova equipe, a equipe de engenheiros americanos, de operários americanos, eu acho que eles pensaram, eu não sei se ainda os franceses ou se os americanos, eles pensaram em utilizar o rio, os rios que chegavam à região onde hoje é o canal do Panamá, pensaram em utilizar esses rios para fazer um segundo nível. Então, o canal do Panamá, ele é em dois níveis. Você tem o nível do oceano de um lado, tem o nível do lago, que eu esqueci o nome dele, e tem o nível do oceano do outro lado. Entendeu? Então, eles utilizaram os próprios afluentes, os próprios rios, porque ali era uma região muito bem drenada, inclusive, no próprio vídeo, disseram que vários rios tiveram seus cursos corrigidos, corrigidos, né? Em termos que... Estava certo como estava antes. Então, foram alterados mesmo. E esse é um outro aspecto também interessante, a alteração do curso dos rios. Percebam a engenharia envolvida nisso daí. É algo natural, é algo que já existe, e que eu tenho que possuir uma obra paralela ao que já existe para desviar completamente o curso do rio. Eu tenho que fazer um levantamento de área muito grande, e tenho que escolher adequadamente o melhor percurso deste rio, porque se eu escolho de forma equivocada, isso é custo. Então, eu tenho que fazer sondagem, os levantamentos, como atividades, imagens aéreas, para escolher o melhor caminhamento. E percebam que, mesmo assim, alguns obstáculos tiveram que ser contornados na horizontal. Tanto é que parte ali do rio, que foi mostrado, uma parte desse rio era uma parte em curva. É claro que se eles pudessem ter feito esse rio totalmente retilíneo, esse novo curso totalmente retilíneo, do desvio até o oceano, eles teriam feito. Não fizeram, porque acharam mais interessante economicamente, ou relacionado ao processo produtivo, acharam mais interessante contornar algum desvio, fazendo o curso curvo do rio. E aí, houve a necessidade de proteção dos taludes. É claro que em todo o canal artificial, houve proteção dos taludes. Mas percebam que nessas regiões de curva, a proteção do talude foi feita com uma teia mais robusta. Aquilo ali foi feito com gabião, que são aquelas telas, colocam as pedras e colocam... Essas pedras ficam dentro de telas, dentro de caixas. E nos outros locais, onde a erosão seria menor, onde o atrito... Não atrito. Onde as forças mesmas ali, susalhantes, ou de arrasto, lugares onde haveria um arrasto menor de material, pôde-se utilizar um outro tipo de cobertura. Foi uma cobertura vegetal. E isso, gente, a gente utiliza em obras pequenas. A gente viu isso aí numa obra deste Vulto, uma obra tão grande, mas a gente vê isso também nos centros urbanos, quando a gente faz retificação de fundo de rio, quando a gente pretende colocar o pico de enchente para a jusante, ou quando a gente pretende retardar o pico de enchente. Então, isso depende muito do material de revestimento dos canais. A escolha deste material é muito em função também do que a gente deseja. Qual é a solução que a gente quer dar para o fluxo de água naquele local? Eu quero reter um pouco mais a água ou eu quero mandar o problema para a jusante? Então, dependendo da minha decisão, eu coloco um material mais robôs ou um material menos robôs, que eu terei um efeito ou terei outro. Então, esse foi um aspecto que eu achei muito interessante. Desvido do curso d'água. E como eles bem disseram no vídeo, foi mais de um, foram em números cursos d'água. Só que um deles, que inclusive também provocava um grande problema no trânsito, ele queria provocar um grande problema no trânsito dos navios, porque ia também provocar correntes, não agora marítimas, mas correntes do próprio rio, eles acharam uma solução. Fazeram um grande reservatório com esses rios. Então, vários afluentes chegaram nesse reservatório. E esse reservatório, ele foi muito bem projetado. Porque o grande problema que a gente enfrenta de reservatórios, os reservatórios normais que a gente tem de múltiplos usos, é a perda de água. Ou seja, se a gente não faz o dimensionamento adequado, no momento de cheia, tem o extravasamento de água. E aí, uma água que eu poderia utilizar nos momentos de estiagem, eu estou mandando embora. E aí, principalmente na operação das eclusas, a água desse lago aí é de extrema importância. Porque o tempo inteiro, ela vai sendo perdida para os oceanos. Porque o funcionamento das eclusas depende dessa água deste lago. Tanto é que, quando eles fizeram a ampliação, eles fizeram um sistema de reaproveitamento de uma câmara da eclusa para outra câmara. E não o esvaziamento total de uma para a outra. Então, aproveitava-se a água de uma câmara da eclusa, de um nível, abastecia os reservatórios do outro nível, que serviriam depois para abastecer esta câmara adjacente. Então, com isso, eles conseguiram economizar, acho que cerca de 60, 67% não ser da água. Então, por quê? Porque existe essa perda contínua de água. E aí, quando eu repito isso aí, falo da da expertise dos projetistas ao fazerem um projeto deste reservatório, é porque também não poderia ter muita perda de água, principalmente nos momentos de cheia. Então, eu teria que reservar o maior, o volume máximo de água nos momentos de cheia para eu poder utilizar isso aí nas épocas de estiagem. O funcionamento de eclusa, não sei se todos entendem como que é, são várias câmeras em sequência, dotadas de comportas, eu estou em um determinado nível, entro numa câmara, a comporta de montante, ela é fechada, a água reservada em algum lugar é encaminhada para essa câmara, o nível de água se eleva até chegar no nível de água da câmara seguinte, o navio, então, ele passa para a câmara seguinte, novamente a comporta, a montante, se fecha, enche-se novamente essa câmara até chegar no nível da câmara seguinte, quando você chega na câmara seguinte, abre-se a comporta de exlusante, fecha-se a de montante, acerta novamente, enche-se de novo até chegar no nível desejado. E o mesmo acontece do outro lado, percebam que o lago, ele está numa cota, se não me engano, de 26 metros acima do nível dos oceanos. Então, se eu elevei o navio a 26 metros, eu tenho que descer do outro lado. De um lado, eu elevo a 26 metros, do outro, eu desço a 26 metros. Então, é uma obra, gente, que requer uma equipe muito experiente. Infelizmente, não são recém-formados. Tem que ser... Até podemos trabalhar, mas até mesmo os engenheiros mais experientes, eles têm que ter atuado em obras dessa magnitude. Às vezes, tem empresas especializadas, em obras de grande ruta. Muitas vezes, o que a gente aplica em uma obra de pequeno porte, a gente não pode aplicar em uma obra de grande porte. Porque o prejuízo é muito grande. Então, uma miséria que a gente consegue economizar, como é muito dinheiro envolvido, no final, é um montante muito grande. então, existem técnicas especializadas, técnicas especializadas, métodos, especializadas não, técnicas específicas, métodos específicos para determinado tipo de obra. E equipes, sim, equipes especializadas. É um conjunto de profissionais que trabalham de forma harmônica para encontrar as melhores soluções. percebam que, quando eles estavam tentando abrir o segundo canal, paralelo ao já existente, obviamente, que eles iriam escolher esta região, porque, provavelmente, o canal original, ele já teve essa escolha, pensando nos diversos aspectos do entorno, então, é natural que a ampliação também seja próxima a esse local, porque, provavelmente, é o melhor local, mesmo com conhecimento de 120 anos atrás. Esse estudo do local, ele foi bem feito, tanto é que o novo canal foi construído do lado do antigo. Mas, percebam que eles estavam querendo fazer a remoção de uma montanha, a gente removeu uma montanha. Estavam querendo remover uma montanha e tiveram que paralisar o acionamento dos detonadores lá para a explosão das bombas, porque estava passando no avião. Aí, o operador falou, não, eles têm preferência, eles que pagam o meu salário. Então, percebam a importância desta obra para o Panamá, para o mundo como um todo, porque melhorou o porte de mercadorias de um oceano para outro, de um lado para o outro. Então, isso impacta a economia mundial, porque diminui custo. cada vez que vejo, eu gosto muito de olhar esse tipo de vídeo de obras grandes, porque a gente percebe que tem uma engenharia antes da engenharia. Tem uma engenharia enorme antes da engenharia. Então, a gente produz, a gente fabrica produtos, equipamentos específicos para serem utilizadas naquele tipo de obra. A gente elabora procedimentos específicos para aquele tipo de obra. Isso muda de local para local, porque as situações são distintas de um local para outro, as condições climáticas são distintas. Então, o tempo inteiro a gente está aprendendo, o tempo inteiro a gente está inovando, e neste tipo de obra, principalmente, várias decisões, apesar de ter um corpo técnico muito grande, um corpo técnico muito amplo, várias decisões são tomadas de forma imediata, porque se você não toma a decisão, o prejuízo é muito maior. Então, é importante a gente ver esse tipo de obra de engenharia para a gente entender o quanto a gente pode avançar nos nossos conhecimentos, como que a gente pode atuar com essa profissão bacana que a gente tem, que é a engenharia civil. Então, Daiane, obrigado de novo pelo convite, eu acho que é interessante deixar o pessoal fazer as perguntas, espero poder contribuir, tá certo? Não sou detentor do conhecimento nessa área, mas a gente entende alguma coisa, tá? e espero contribuir. Agradeço novamente pelo convite e aguardo os novos convites. Pode deixar. Eu que agradeço a sua presença. Mas antes da gente finalizar, primeiro eu queria fazer um comentário antes da gente entrar nas perguntas. Eu queria fazer um comentário que eu lembro, já aproveitando aqui o momento, né? Deixa eu fazer aqui uma propaganda rápida, processiva, que vai acontecer no próximo mês, né? Pessoal, então, pra quem tá assistindo aqui a live, lembra de se inscrever no Acessive, pra quem ainda não se inscreveu, as inscrições fecham segunda. Eu lembro que teve uma Acessive que eu participei, que eu fiz uma visita técnica pra Bariri. Bariri e uma outra cidade ao lado, que tem uma eclusa, inclusive, eu vi uma eclusa funcionar e foi muito bacana, porque eu nunca tive isso na minha vida e ver esse documentário agora me fez lembrar muito dessa visita técnica, porque isso, né, a gente, é muito interessante da gente ver, da gente ver o funcionamento de tudo e foi bem bacana, assim, dá muita vontade de conhecer o Panamá e não conheço, tenho muita vontade de conhecer o canal do Panamá pra ver todo o funcionamento de lá numa escala, assim, surreal. É, absurdo, né? É absurdo. O Dario, mas nós temos uma eclusa em Uberlândia. Temos onde? Temos uma eclusa em Uberlândia, no Uberabinha, no meio do praia. Ah! É, aqui tem uma eclusa. Tudo bem, são barquinhos ali de três, quatro metros, mas nem isso, talvez. Mas é uma eclusa. Tem uma elevação de nível ali. Né? Então, você está no nível mais alto, você fecha a comporta de juzante, deixa encher água até chegar no nível de montante, entra com o barquinho, fecha a entrada de montante, abre-se gradativamente a saída de juzante até chegar no nível da parte de baixo. Então, existe uma eclusa ali na praia. Né? E parabéns, eu esqueci de falar isso, parabéns, novamente, por este evento, eu acho interessante isso que vocês têm feito, o trabalho de vocês no PET, ele é primoroso, eu fico orgulhoso mesmo desse trabalho que vocês desenvolvem. E a qualidade também, agora, da CECIV, sempre vocês nos surpreendendo com palestras cada vez melhores, um evento extremamente organizado, digno de empresas de organização de eventos. Então, vocês, novamente, estão de parabéns, o PET da CIVIL é nota 10. Obrigada, obrigada. Alguns tempinhos, né, de experiência que a gente vai adquirir, é isso, né? E, é, tá bem grande, assim, digamos assim, acessível, e pelo fato de ser online, a gente tá aproveitando pra, é, chamar, a gente aproveitou, né, pra chamar palestrantes de fora, é, ministrantes, é, né, de fora de Uberlândia, assim, digamos assim, fora da nossa, do nosso ramo que a gente conhece de pertinho, e aí a gente chamou pessoas de fora pra, pra conhecer também, é interessante demais, é interessante demais, todas as palestras muito bem selecionadas, eu achei muito interessante. Guardamos a sua participação, então. Eu vou colocar aqui. A minha inscrição é número 1. Exatamente. A minha inscrição é número 1. assim que a Leila falou pra gente que já estavam abertas as inscrições, eu acho que eu recebi, eu tava olhando o WhatsApp, ela mandou, assim que ela falou, já entrei, já fiz a inscrição, a minha é número 1. Ah, então, combinadíssimo, vou até verificar lá, mas certeza, então, pode ver, pode ver, pode ver. A Vanessa fez uma pergunta que, deixa eu mostrar aqui pra você, deixa eu só tirar. Ela falou assim, professor, como você mesmo disse, o impacto ambiental é muito grande, mas eles procuram reverter essa situação em algum momento? Sim, tem as medidas, sempre tem, sempre tem. Não é só o impacto positivo relacionado à economia, aos benefícios que vai trazer, igual, por exemplo, os nossos grandes reservatórios, as nossas grandes hidrelétricas. Não é simplesmente o retorno pra área econômica. Ah, vai produzir, melhorar a energia e vai resolver o problema do Brasil e, entendeu? Existem medidas mitigadoras, existem medidas não mitigadoras, compensatórias, na realidade. Mitigadoras, quando você tem um problema, você não resolve 100%, mas você está tentando ali contornar. Existem medidas compensatórias. Você, por exemplo, a questão dos peixes. Existe todo um trabalho de relocação desses peixes, de permitir com que haja ainda, não sei se é o nome correto, desculpem, o termo, o termo que eu não conheço, tá? Mas existe uma questão dos peixes terem que subir o rio. Não é isso? quando você faz um reservatório, quando você pensa em um reservatório de grandes proporções, isso tem que ser continuado. Então, de alguma maneira, você ainda permite com que esse processo continue, tá? Eu não sou da área, não me entendo, mas eu sei que essas medidas, elas são tomadas, tá? E isso vale para as árvores, vale para tudo. Então, as medidas compensatórias, elas existem. Não é simplesmente um impacto econômico que faz com que uma obra deste volto ela seja liberada. Existem as medidas compensatórias. Esqueci, meu microfone estava montado. A Vanessa, inclusive, já até agradeceu pela resposta, acabou de enviar o comentário. E agradecendo também pela atividade, né? pela explicação. Hoje o pessoal está um pouco tímido em relação às perguntas, mas todo mundo falou sobre o documentário, comentou que gostou bastante do documentário, que achou muito interessante, que é uma obra, né? Muito incrível. A Vanessa, inclusive, também comentou, falando assim, que queria uma visita lá, também queria, Vanessa. isso. Bom, em termos de movimento de terra, foi a segunda, essa ampliação do canal, foi a segunda obra, a maior, a segunda maior obra em termos de movimentação de terra. E a primeira obra foi o canal original. Mentira! Eu já ia perguntar, eu ia perguntar, eu ia ouvir a primeira. A primeira foi o canal original. E a segunda obra com maior movimentação de terra foi a ampliação. Não, é uma coisa, uma coisa magnífica. maravilhada com esse tipo de obra. E, assim, acabou que coincidiu, né? Mas, por exemplo, teve até um, não no canal do Panamá, acho que foi, se não me engano, no canal do Suíço, né? Que teve aquele problema do navio, né? Que o navio travou também. Não, uma coisa que é interessante, no próprio vídeo, eles falaram que quando o navio chega para passar ali num trecho curto da eclusa, que tem um trecho muito estreito e que sobra, se não me engano, meio metro de cada lado. Então, tem tem toda uma equipe preparada para fazer essa travessia. O marinheiro, o capitão do navio entrega o volante, entrega o volante, brincadeira, tá? Mas ele entrega o comando do navio, porque ele não tem conhecimento, ele tem conhecimento para o alto mar. Naquela região ali, naquele pequeno domínio, existem pessoas mais especializadas. Isso se assemelha muito, inclusive, eu estava até me lembrando disso quando eu vi esse documentário, isso assemelha ao prático. Não sei se vocês têm conhecimento do que é o prático. Todo porto, ele tem um prático. Por quê? Porque o comandante do navio, ele está acostumado a conduzir a embarcação em alto mar. quando chega no porto para deixar os contêineres e tudo, ali tem aquela região, o fundo ali do mar é desconhecido. Tá certo? Então, quem conhece bem aquela região, o prático, acho que o nome que se dá ao profissional é prático mesmo. Extremamente bem remunerado. Por quê? Porque se ele fizer alguma besteira, o prejuízo é muito grande. Então, ele controla a velocidade que tem que ser muito bem calculada. Imagine a inércia de um navio desse. Como que você para um navio desse se você passar um pouco da velocidade que é necessária para você chegar bem próximo ali do porto para você fazer a retirada dos containers? Então, tem que ser uma pessoa que entende do ambiente que entende do fundo do mar naquela região que conhece o vento conhece tudo. Ou seja, é alguém que conhece as condições locais. Então, isso me lembrou muito essa profissão o prático que é chamado de prático no Brasil. Eu não sei se é esse mesmo nome fora do Brasil mas no Brasil a gente conhece como prático. E ele recebe muito bem. Tanto é que o treinamento dele ele tem que ser tão especializado na região onde ele atua que o treinamento é feito em cada região. O seu treinamento tem que ser feito na região onde ele vai atuar. Então, não tem essa de fazer o treinamento em Santos para atuar no Rio. Isso não existe. O treinamento é feito no próprio local do futuro do trabalho. Então, eu só quis falar disso porque eu lembrei e achei interessante. O dono do navio entrega o comando para outro. Meio metro para cada lado. O concreto ali não sei se vocês viram no vídeo o concreto é muito resistente. Então, a chance de dependendo do movimento do navio se ele vai em direção ao concreto ali da inclusa vai rasgar o casco do navio e o concreto vai ficar do mesmo jeito. Olha o prejuízo que isso pode trazer. Então, nada melhor do que ter um profissional responsável pela passagem. Vocês veem que tem controle tanto de um lado quanto do outro. Navio não mexe. Navio não mexe. Então, é tudo muito robusto. É tudo muito preciso. Então, por isso que é tão interessante. É verdade. Eu não conhecia sobre o prático que você comentou. Eu não conhecia desse termo. Eu não conhecia essa profissão. Mas, realmente, tem que ser muito valorizada porque controla digamos assim boa parte da economia mundial. Sim, sim, sim. A responsabilidade é muito grande, né? Sim, demais. Eu comentei um pouquinho rapidinho sobre o canal de Suês, né? Porque tem um pouco a ver com o tema e a Giovana Veloso acabou aproveitando o tema para fazer uma pergunta. Ela falou assim, professor, falando sobre o canal de Suês, o problema poderia ter sido evitado se existissem mais rebocadores para conduzir o navio? Olha, para falar a verdade eu não sei, não sei responder. Aquilo ali me pareceu um pouco um erro de operação, né? Um erro dentro do operador. Porque existe um trajeto muito bem definido, principalmente para aqueles navios de grande porte, existe um trajeto muito definido. Ele tem uma margem, obviamente, ele tem uma margem, tanto para a direita quanto para a esquerda. E o que aconteceu ali é que ele se aproximou de mais de uma das margens. E aí ficou encalhado. Agora, eu li em algum local dizendo que foram as condições do tempo, estava ventando demais, mas eu realmente não sei. porque não é qualquer vento que movimenta um navio daquele tamanho e que vai atrapalhar tanto assim o seu percurso. Então, realmente, eu não sei o que provocou. Até interessante essa pergunta, eu vou ver sobre isso, fiquei curioso para ver o que provocou aquele acidente lá. Mas você viu o que aconteceu? Foram quantos dias? Três ou quatro dias? Uma semana, né? Foi bastante tempo para conseguir desencalhar o navio. Foi uma semana. Foi uma semana, né? O prejuízo enorme que isso provocou. Tanto para o operador do canal, que deixou de cobrar pedágio, quanto as mercadorias, principalmente mercadorias perecíveis. Fica uma semana no navio, esquece, perdeu toda a carga. Mas, infelizmente, eu não sei responder. Mas o que você disse pode ser que sim. pode ser que com mais rebocadores o programa pudesse ter sido editado. Eu acredito que possa ser uma possível solução para o programa sim. Eu acho que é isso. Até o momento não temos mais nenhuma pergunta. Se vocês verem, pessoal, pode mandar aí a pergunta, né? que qualquer coisa a gente se interrompe aqui rapidinho para poder ler a pergunta. Você tem mais algum comentário, professor? Não, não. Só isso. Só tenho agradecimentos, na realidade, a fazer para vocês. E quero parabenizá-los novamente por mais essa iniciativa. Vocês sempre fazem isso. e o engraçado é que eu tenho conhecimento, olha como são as coisas, eu só tenho conhecimento de todas essas ações de vocês depois que eu passei a atuar na coordenação de curso. Eu sabia que vocês eram muito atuantes, que vocês participavam de quase tudo, que quase todos os eventos tinham o dedo de vocês e extremamente competentes, organizados, mas fui conhecer um pouco mais a fundo depois que eu entrei para a coordenação. E acredito que não todos os professores que entendem profundamente a atuação de vocês. E eu acho que eu vou até divulgar isso, porque já que eu tenho o conhecimento e tenho o e-mail de todos os professores e tenho esse acesso e sempre encaminho alguma informação, eu acho que eu vou fazer isso também. Fazer um boletim do PET. Boletim Semana de Ajuda. É, Boletim Semana do PET. E publicar isso no grupo do WhatsApp da Faculdade de Aria Civil e mandar para o e-mail dos professores também. Mas, brincadeiras à parte, realmente vocês estão de parabéns o que vocês fazem, é muito valoroso. Eu agradeço novamente o convite e me coloco à disposição para quaisquer outros eventos que vocês qualquer evento que eu me enquadrar e que vocês acharem que eu possa participar, eu ficarei feliz em participar. Vai lá? Pode desejar. Eu vou só ler o comentário final aqui da Giovana, que ela agradeceu também pela sua resposta. Ela disse também adorou o documentário e viu que alguns dias atrás o canal de Suez pediu um reembolso de alguns bilhões para o dono da embarcação aqui. que travou. Nossa, bilhões! Pois é. Nossa senhora, eu não queria trabalhar em embarcação nunca. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, e por ter nos oferecido tanto, desde o início que eu falo, não sei se tem muito para ofertar, mas foi uma troca de experiência muito boa ouvir o seu lado sobre o documentário. Então, muito obrigado mesmo pela participação e por contribuir com a nossa atividade e aguardo o boletim do PET. Perfeito, vou fazer o boletim semanal do PET. Obrigado, viu, pela oportunidade. Tudo de bom para você, gente. Grande abraço. Imagina. Tchau, tchau, pessoal. É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite.